A Organização Mundial de Saúde divulgou um alerta para o crescimento em nível global do sarampo, principalmente em crianças. Segundo a OMS, foram registrados mais de 300 mil casos no ano passado, um aumento de 79% em comparação com 2022. O Brasil não registrou nenhuma infecção de sarampo em 2023 e é considerado livre de transmissão da doença. Mas depois do anúncio da OMS, o governo brasileiro vai reforçar a necessidade da vacina tríplice viral oferecida de graça pelo SUS. Manchas vermelhas no corpo, febre alta, nariz escorrendo, mal-estar intenso. Estamos falando do sarampo, doença altamente contagiosa causada por um vírus e transmitida através do contato direto com gotículas respiratórias de uma pessoa infectada. A Alcione, que mora em Porto Velho, lembra bem dos sintomas. Ela tinha 12 anos quando contraiu a doença. Foi terrível. Eu lembro bastante. Eu tenho 57 anos, mas quando falam em sarampo volta um filme na minha cabeça. Muita dor no corpo, os olhos ardiam e o meu corpo encheu de bolinhas. Eu me encorçava o tempo todo. Eu não queria sair da cama. O aumento de casos de sarampo em todo o mundo tem preocupado a Organização Mundial da Saúde, que pediu medidas urgentes para proteger principalmente as crianças, que são as maiores vítimas do surto. Segundo a OMS, em 2022, houve um aumento de 43% no número de mortes em relação a 2021. No ano passado, os casos subiram 79% e entre mais de 300 mil pacientes infectados, quase metade deles tinha menos de 5 anos. No Brasil, só este ano foram notificados 54 casos suspeitos da doença, sendo que um deles foi confirmado, uma criança que chegou do Paquistão. No ano passado, foram cerca de 1.600 notificações, mas nenhum caso confirmado. Sem nenhum registro da doença, o Brasil recebeu o Certificado Internacional de Área Livre de Transmissão. O Ministério da Saúde quer manter índice zero na coluna dos casos de sarampo no país e vem reforçando o alerta contra a doença. Os médicos do SUS estão empenhados em divulgar que as vacinas previnem de forma eficaz a infecção de doenças. E a tríplice viral, que além do sarampo, protege contra rubeula e cachumba, é aplicada de graça nos postos de saúde em crianças a partir de um ano até adultos de 59 anos. O Brasil tem melhorado a sua vigilância e a sua vacinação, o que ajuda a proteger a nossa população. Mas o sarampo é uma doença que preocupa porque ela está acontecendo no mundo. Existe uma pressão externa muito grande e um risco da doença entrar no nosso país. Por isso que nós não podemos deixar de fazer a vigilância adequada e precisamos sempre estar vacinando a nossa população para protegê-la. Talvez se eu tivesse tomado, não tinha passado o que eu passei. Aí eu digo, não, eu vou vacinar meus filhos, vou deixar tudo em dias para que eles não venham passar o que eu passei.